E aí, DJ Kuga, terror de São Paulo, né? Isso é o Globo do Bostra, vou até acender um pra escutar essa Escula a show Escula a show O DJ Kuga falou que é vida Hoje tem vestia nas amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida Vestia na casa das amigas Isso é o Globo do Bostra, sabe que o Kuga é todo maluco Isso é o Globo do Bostra, sabe que os caras é todo maluco Quatro horas da manhã, nós fãs tacando tudo Quatro horas da manhã, nós fãs tacando tudo DJ Kuga Manda a paz, cachorro DJ Kuga Manda a paz, cachorra Que gosta de tomar bala Fuma maconha e senta na rua Que gosta de tomar bala Fuma maconha e senta na rua Patricinha no meio do funk Fica em choque dos favelas Mas é só tomar uma dose Que a princesa se revela Porque ela desce, desce, sobe, sobe e cai de perna aberta Ela desce, desce, sobe, sobe e cai de perna aberta Caica, Caica, Caica Pereira Tá de, tá de, tá de, tá de, tá de Pernambuco Tava eu e DJ Guga, tranquilão, tranquilão Zap, zap, toca, zap, zap, toca Quinta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap, zap, tocou com uma proposta irrecusável O uísque, cama, boxe e um sexo bolado Te dou pirocada de baixo pra cima Tô dando a bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai caralho De Te dou pirocada de baixo pra cima Tô dando a bucetada de cima pra baixo Senta a porra vai Senta a porra vai Senta a porra vai Senta a porra vai Pais homem bomba, bomba Pomba, bomba, bomba Vários homens bomba lomba 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 lá Vários homens bomba comba 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 aqui Vários homens bomba lomba 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 lá Hoje eu tô pesadão carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e a mina bumbum granada Vai taca 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 Vai taca 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 Pois de nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, o gato te dá trabalho Meninas trazem currículo, o gato te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do cara 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 Senta na piroca, sua gostosa do cara